O Serviço Nacional de Saúde sofreu nestes quatro anos uma degradação notória. O que nós temos de ver é assim, o PS chegou e agora vai sair. Deixou melhor ou deixou pior? Deixou pior. Muito pior. Isso é absolutamente inegável. Mas, aquilo que é preciso fazer no Serviço Nacional de Saúde, é difícil, mas aquilo que é preciso fazer no Serviço Nacional de Saúde é cumprir a Constituição da República Portuguesa. Não se cumpre. Porquê? A Constituição diz assim, acesso, para todos, tendencialmente gratuito. Aqui o mais difícil é até o tendencialmente gratuito, porque o acesso para todos até devia já estar praticamente conseguido. Não está. Se eu fico à espera, três ou quatro meses por uma consulta, ou cinco ou seis ou sete por uma cirurgia, até posso morrer por caminho, ou pelo menos, entretanto, sofro imenso, o Serviço Nacional de Saúde não me está a garantir o acesso. Por isso é que há 2,7 milhões, acho que é assim, 2,7 milhões da pólice seguro.